Olá meninas e meninos, e aí estamos de volta? Tudo certinho com você aí, assim, tudo bacana, joinha? Que bom, a gente fica feliz. E pra você que tá chegando aqui agora, já conhece a tia? Não conhece a tia ainda, minha filha? Não, muito prazer. Eu sou a Dani, tudo bem com você? Prazer ter você aqui comigo, tá bom? Pra você que tá chegando agora, seja bem-vinda aqui na nossa casa, com a nossa família, e ó, é pra te dar um abraço bem virtual, né? Não pode encostar, né? Mas um abraço pra você, tá certo? Gente, ó, a gente hoje vai ensinar como passar resina nos nossos trabalhos, tá bom? Com agulha mágica, todos os nossos trabalhos feitos com agulha mágica na talagarça, ou que seja no algodão, que seja na ajuda, precisa ser passada a resina pra você ficar mais seguro, tá bom? E, assim, fica um trabalho bem mais firme, né? Principalmente na talagarça, tá? Principalmente, por causa dos buraquinhos serem um pouquinho maiores, a gente faz com barbante, que preenche todos os buraquinhos, mas com um trabalho bonito, bacana e bem seguro, e você pode vender ele sem medo, tá? E hoje a gente vai passar aqui, e eu vou mostrar pra vocês que a gente vai usar essa aqui, que é a resina da Círculo, que é 250 gramas e ela é antiderrapante, gente, exclusiva. Olha só, vocês também podem estar usando essa resina no tapete de crochê, se você faz crochê e tem alguém de idade na carro, certo é que é bom evitar o tapete, né? Mas se você quer punhar um tapete, você pode passar essa resina também, pra que ele não escorrega, 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 tá bom? Gente, ó, temos canal no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, Arte em Talagarça com o Dani, tá bom? Temos loja virtual onde vendemos todos os materiais, que é www.danitalagarca.com.br também, tá bom? Vem aqui, vou mostrar pra vocês, esse aqui eu já passei, né? Ó, como vocês verem, mostrei a produção, como que a gente fez, ó, aqui tá passada resina, acabei de passar, então tá melecado ainda, e esse aqui a gente vai passar agora. Mas olha só, como que a gente vai fazer nesse daqui, ó. Olha só, como vocês verem aqui do outro ladinho, né, ó. Deixa eu virar isso aqui pra cá, pra nós não se melecar o outro. Esse aqui assim, gente, ó, a gente vai cortar, é o que a gente faz, né, e fica essas pontinhas, ó. Aqui a gente vai cortar essas pontinhas, meu dedo tem cola, sai meu filho daqui, só. Ó, gente, o trem cola mesmo, só. Olha, olha, esses pontinhos aqui a gente vai cortar, ó, pra Jesus, solta, rapaz, ó. Isso aí, pra diminuir o tamanho, o negócio aí, gente, é que o dedo tem cola, gente, já tava passando no outro, ó. Tá vendo, ó? A gente vai dar uma diminuída aqui, e a gente já vai passar a resina. Quando você... Não passa resina com esses fiozão grandes assim não, tá? Senão ela vai ficar muito descabelada aqui atrás também, ó. Tá bom? Então, você dá uma parada assim nas pontinhas. A gente deixa grandinho com medo de escapar, né? Mas depois a gente pode tá dando umas aparadinhas em todos os grandão assim, ó. Tá bom? Vamos cortar todinho da tia aqui. Ó, eu cortei todos os pontinhos aqui. Ficou bem uma menorzinha, né? Pra gente tá passando, gente, a gente usa uma colher, tá? A gente usa uma colher e... Por quê? O pincel, a gente... Já usei o pincel também, mas eu acredito que a colher, a gente pega a porção e aproveita bem o... Deixa eu virar meu tapetinho assim, ó. E a gente aproveita bem as costas dela pra fazer as raspagens, ó. Deixa eu começar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Como que a gente passa assim, ó. Ó. Nesse casadinho, nós não precisa passar, tá bom? Puxando as pontinhas pra drento, ó. Se for pro caseado, não tem nada, tá? É que a gente não precisa passar, porque pra... Ó. Pega uma colherada e vem, ó. Sempre no rumo do fio como você andou com ele, tá? Pega uma colherada e vem. Essa resina aqui, gente, ó. É tipo assim, se você fazer no barbante, já fiz vídeo, tem que coloquei no YouTube. Se você faz no barbante, que nem eu coloquei hoje, amanhã ela tá bem mais úmida. Mas certo é que não vai secar amanhã e você já vai apanhar no chão. Se você põe no chão, vai grudar tudo e vai perder seu trabalho e vai desmanchar tudo, tá bom? Então, amanhã ela não vai tá tão pegajosa. Ó, que nem aqui, ó. Mostra aqui no outro. Acabei de passar, ó. Ele já tá secando aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá secando. Mas só que não é pra secar de um dia pro outro. Já queria pôr pro chão, dobrar o tapete e achar que tá tudo certo, que não tá, tá? Tem que esperar secar bem. E outra, secar, não é colocar no sol lá trincando o trem e achar que o negócio vai secar mais rápido. Não, você fazendo isso vai estragar seu trabalho, tá bom? Tem que secar uma temperatura ambiente, que nem se eu deixar aqui dentro, ele secar no tempo dele, tá? Não eu forçar a barra. Você vai secar sim. Você vai secar, rapaz. Não, não. Carma aí, tia. Carma aí, tia. Não é assim não, hein? Se você pegar encomenda, você faz com o tempo, pra dar o tempo de secagem também, tá? Olha aqui como que a gente faz com a colher, ó. Tá vendo? A gente aproveita aqui o que tem dela, ó. Tá vendo? Aí a gente vai passando aqui pra frente, ó. Ó. A gente vai puxando. Ó. O excesso. E olha só. E vai aproveitando aqui, tá bom, ó? Aí. Olha só. Como que tá ficando. Gente, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês lembram que eu falei desse buraquinho aqui, ó. Quando tem gente que se mata, por causa de... Depois, conforme você vai fazendo, ó. Ele não vai ficando assim, uma coisa ou outra, tá vendo? Ficou um buraquinho aqui. Mas não tem problema que ele não faz diferença nenhuma lá atrás, tá vendo? Ele não interfere em nada. Como que a gente faz, ó. A gente... A resina é como se fosse uma massa corrida, ó. Tá vendo, ó. Então, ela tampa esses defeitinhos, ó. Tá vendo, ó. É como se fosse uma massa corrida. E fica tudo certo, ó. Tá vendo? Agora, se escapou muito e tá tendo efeito lá na frente, do outro lado. Daí tem que parar, arrumar, tá bom? Pra não ficar uma coisa muito feia. Mas, fora isso, gente, ó. A gente passa a resina e... É como se fosse a massa corrida, ó. Fica tudo arrumadinho, ó. Gente, olha só. Tô terminando aqui o meu, ó. E, como eu disse pra vocês, ó. Essa resina aqui de 250 gramas. E eu agora não vou me recordar da medida desses cachorrinhos aqui, ó. Mas deu pra mim passar nos dois tapetinhos, ó. Que nem agora eu vou tirar o excesso, ó. Ó. Ainda sobrou um tiquinho lá dentro. É que vocês não vão ver. Mas sobrou um tiquinho bem ticado mesmo lá dentro, ó. Ó. E a gente sobrou os excessos. Vai tirar agora. Essa aqui é a resina de 250 gramas. Mandou pra mim passar nos dois... Nos dois... Nos dois cachorrinhos, ó. Tá vendo? Eu não me lembro. Eu acho que a medida era 50 por 35. É alguma coisa assim. Não me recordo. Eu não me recordo, tá bom? Mas, é... Consegui passar nos dois. Olha só. E agora eu vou deixar ele secando aqui. E... Depois a gente vai, é... Mostrar pra vocês como é que ficou. Tá bom? E vou deixar ele... Ele secando aqui em cima da mesa assim. Sem colocar no sol pra ficar muito quentão. Tá bom? Esse foi o restante. Depois você passa uma água na mão. Passa aí. Olha, nem fiz muita meleca. Tá vendo? Não precisa fazer muita meleca. Só cola aqui, ó. Porque é onde pega na colher daqui, tá? Mas não precisa fazer meleca. Você pode usar luva, tá? Quem tem alergia a alguma coisa. Use uma luva pra estar passando aí, tá? E não tem cheiro forte. Tem resina que tem um cheiro forte. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes é tóxica. 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 É muito tóxica. E é isso daí, né? Vocês entenderam? É prejudicial à saúde. Então, tá bom? Essa daqui não é tão fedorenta. Tão fedida. Não cheira muito forte. Tá bom? Gente, ó. Beijo no seu coração. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Desculpa o vídeo longo. Mas é que a gente quer explicar bem explicá-lo. Tá bom? E qualquer coisa, a gente tá por aqui. Tá certo? E quiser o material, como eu disse, tem na nossa loja. Temos vídeos no YouTube. Temos cursinho online. E temos também o Instagram, o Facebook. Enfim. Tudo que você procurar mais aí, você vai achar. Tá certo? Ó. Beijo no seu coração. Um abraço forte. Que Deus abençoe. E te dê muita força nesses momentos que a gente tá passando, tá? E outra coisa, faça artesanato. Ocupa o seu cérebro cheio de coisas boas, tá? Não deixa coisas ruins entrarem, não. E ocupa o espaço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim me permitir. Tchau.